Nós vimos nesta semana sobre o pecado de Moisés. Moisés cometeu um pecado por causa de um momento de impaciência. Ao ficar impaciente com aquele povo, com aquele povo difícil de tratar, aquele povo difícil de conduzir, ao ficar impaciente com aquele povo teimoso, Moisés transgrediu. Moisés foi agir, agiu contra a vontade de Deus. Nós somos impacientes, irmãos. Eu posso falar isso para mim. Eu sou impaciente. Eu costumo perder a paciência, às vezes, por bobagem. E eu devo cuidar disso, irmãos. Qual é o conselho que a Bíblia dá para os impacientes? Para os impacientes como eu, aqueles que, às vezes, explorem sem precisar, aqueles que poderiam ficar um pouquinho mais quietos e não tomar tantas atitudes, às vezes, não as melhores. Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Olha, irmãos, nós cremos que o Senhor Jesus nos perdoa de todas as bobagens, de todas as nossas faltas, de todas as nossas incompreensões com as pessoas, o Senhor Jesus nos perdoa. E ele nos aconselha aqui, através do apóstolo Paulo. O Espírito Santo nos aconselha. Vocês, por favor, nada de gritarias, nada de insultos, nada de maldades, nada de respostas ríspidas, até Moisés, irmãos, o mais manso do mundo, por causa de um momento de impaciência, pecou. Por não parar um pouquinho para pensar, e a gente, às vezes, escuta muito esses conselhos, antes de tomar uma atitude intempestiva, pare, pense, conte até 10 ou conte até 20. Quem sabe alguns têm que contar até mais, mas para não tomar atitudes que depois vocês venham a se arrepender. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mais ainda, todos nós pecamos. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como é para ser justificado, irmãos? Como é que somos justificados? Como que Moisés foi justificado? Romanos 3, 24. Mas é pela sua graça e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que nos salva. Por meio da sua graça, pela sua graça, sem exigir nada. Jesus só quer que nós sejamos leais, que nós sejamos obedientes, mas ele aceita, o Senhor Jesus faz com que sejamos aceitos por Deus o Pai que nos salva. Vou ler, por irmãos, o texto do livro Deterionome, o livro do amor. Está na página 102, do pastor G. Moscala, que é o autor da nossa lição deste trimestre. Quando falamos sobre a morte de Moisés, devemos nos concentrar no seu legado e nas boas novas da sua ressurreição. Isso nos dá esperança enquanto aguardamos o dia da ressurreição na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos nos deter na morte de Moisés, todos vamos morrer até o dia da volta do Senhor Jesus. Mas, vejam, nós devemos nos deter na ressurreição de Moisés por conta da intercessão do Senhor Jesus Cristo, como vimos lá no livro de Judas. O Senhor discutia a posse do corpo de Moisés. Hoje é dia 24 de dezembro, irmãos, véspera de Natal. O mundo cristão comemorará entre hoje e amanhã o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar da vida do Senhor Jesus Cristo, vamos lembrar da sua morte, mas vamos lembrar da sua ressurreição, que é o penhor, a nossa garantia, a garantia da nossa salvação, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E vamos lembrar que por conta da vida do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor Jesus Cristo até esta terra, para nascer, viver e morrer aqui nesta terra, nós podemos obter a salvação graciosamente. Isso é um ato de amor. E eu quero concluir o estudo desta semana, irmãos, concluir o estudo deste trimestre, não com o texto de Eterionômio, mas com o texto do evangelista João, o apóstolo João. João 3, 16. Esse é o verso áureo da Bíblia, esse é o verso que nós nunca devemos esquecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quantos terem a vida eterna, irmãos, todos aqueles que nele crerem, terem a vida eterna. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, para todos nós. Um Feliz Sábado. Um Feliz Sábado de Natal. Um Feliz Sábado com a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo nasça em nosso coração. Que o Espírito Santo atue em nosso coração a cada dia. Que sejamos a cada dia batizados pelo Espírito Santo. E que nunca percamos a esperança da ressurreição e da vida eterna, possibilitada pelo sacrifício intercessório do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo morrer para que eu possa ser salvo, para que você possa ser salvo, para nós que somos algumas vezes impacientes, para nós que somos algumas vezes incompreensíveis. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver feliz na certeza da vida eterna em Cristo Jesus.